Voltando aqui, continuando, o segundo boss Eu sou meio perturbado, vou pra cima dele Pega a bala, caralho Pega a bala Pega a bala Pega essa arma não vou lugar nenhum Pega a bala 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 Vai, desí Enrosca, filha da puta! Oh, I could use a working car Damn! I gotta be more careful I need to go through here, I guess I need to go through here, I need to go through here Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Supple a carat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que merda. Acho que nem é pra lá também. Tchau. 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 Corre, caralho. Tchau. 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 Tchau.